O milho e oitocentos bois A hora da ave maria Eu entrei igreja dentro Pra fazer minha oração Assisti um quadro triste Me importou meu coração Um pretinho aleijado Somente com uma das mãos Puxava a corda do sino Cantando triste canção Ai, ai Aquela alma feliz Era um espelho a muita gente Que tendo tudo no mundo Da vida vive descrente O meu negro coração Transformou-se de repente Ao terminar minha praxe Era um homem diferente No outro dia a tua boiota Saí de madrugadinha Muitas léguas de distância Esta notícia me vinda Um malvado desordenho Assaltou a igrejinha E matou o ameijadinho Pra roubar tudo o que tinha O sino de três lagoas Vivia silenciado E eu com meu parabelo Andava atrás do malvado Voltando nesta cidade Vi o povo assustado Diz que o sino a meia noite Sozinho tinha tocado Quando entrei na igrejinha Uma voz pra mim falou Jogue fora essa arma Não se torne um pecador Tira a vida de um cristão Compete a nosso senhor Conhece a voz do pretinho O meu ódio se acabou Olha 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 Amém